No mesmo ato do lançamento do Plano Safra Gaúcho, uma comitiva composta por representantes das Associações de Trabalhadoras Rurais da região Centro-Serra do Rio Grande do Sul entregou ao governador José Ivo Sartori uma carta de reivindicações elaboradas pelas trabalhadoras rurais. Nós estamos há 25 anos fazendo um encontro de mulheres no dia 8 de março. Cada ano é feito num município diferente. E todo ano é feita uma carta desse município. E cada ano a gente tem reivindicações. Tem reivindicações que se repetem, que ainda não forem concluídas, que a gente não conseguiu. E outras a gente faz reivindicações que a gente planeja entre os municípios que a gente faz novas. Entre elas nós tínhamos a previdência, tínhamos a segurança da mulher, tínhamos sobre saúde, sobre educação. E temos oito reivindicações. Essas são uma das oito. Acho que é a evolução natural dos movimentos sociais, notadamente das mulheres. E quando é das mulheres rurais, ela tem uma grandeza ainda maior. Porque é nesses lugares que ainda o conceito familiar, ele é muito mais presente na vida das pessoas, na produção, na permanência na colônia, na área rural e criando condições de desenvolvimento. E eu espero, evidentemente, já disse a elas também, que elas sejam bem recebidas e que tenham bem ouvidas em todas as secretarias, naquilo que pertence ao Estado e nós com tranquilidade. Aquilo que nós podemos ajudar, vamos ajudar.